24 de agosto é o dia da infância. A data tem o propósito de promover uma reflexão sobre as condições em que meninos e meninas vivem no mundo inteiro. Isso acende um alerta. O modo como a criança é tratada na infância pode refletir no futuro. A infância é o período de aprendizagem e formação da identidade da criança. Em casa ou na escola, tudo é novidade, é fantasioso e vira brincadeira. Nesse mundo das ilusões, elas projetam o que gostam, precisam e o futuro que mais querem. E criança tem que fazer o que? Brincar. E o que mais? Beber água também. Quando você crescer? Eu vou ser uma rainha muito feliz. Eu fico um bombeiro. Só que para essa felicidade ser possível, é necessário que os adultos garantam os direitos fundamentais desses pequenos. Educação, lazer, alimentação, segurança. Tudo o que no dia da infância, celebrado neste dia 24 de agosto, chama a atenção. Conforme Lucimara Alves, professora universitária de psicologia e especialista na área infantil, além desses direitos, a parte afetiva não pode ser negligenciada pelos pais ou responsáveis. A gente precisa entender que não podemos olhar essa questão da infância, essa vivência da infância, enquanto aquilo que é o olhar subjetivo, que é o meu olhar. Então, olhando para o nosso cenário, a gente consegue entender que hoje, em função das próprias vivências, da própria imediaticidade dos nossos processos existenciais, todo o processo de vivência da infância acaba que é negligenciado de certa forma. Por quê? Porque a gente tem hoje um processo de educação, principalmente de educação familiar, que faz essa transferência desse modo de educar. E é importantíssimo que a criança, ela vivencie parte dessa infância na presença dos seus responsáveis legais, para que ela consiga dar conta de se constituir em todos os aspectos de necessidades para as vivências futuras. Esse ambiente aqui, a creche, é um dos principais espaços para a formação da criança. É aqui que ela aprende princípios básicos, como interação social, também convívio, aprende a dividir, a brincar, tamo? E aqui também, ela aprende a lidar com os sentimentos. Tudo isso vai refletir no adulto futuro. Nesse primeiro momento, como ela é a base, a gente busca desenvolver a criança afetivamente, socialmente também. Criar uma criança mais responsável no futuro, mais segura, que interage mais, que socializa mais. Essa é a interação, né? E lógico, a participação da família que é primordial. A Mariana Nascimento, uma das professoras dessa creche de governador Valadares, explica que as atividades desenvolvidas com os pequeninos em salas de aula, são voltadas para que a essência da infância nunca se perca. Devido às novas tecnologias e excesso de telas, tem tirado isso das crianças atualmente. Elas não têm conhecido as brincadeiras passadas, tantas coisas que tem, né? Que existem de brinquedos, que elas podem confeccionar junto com a família. Então a gente tem resgatado isso. Por exemplo, fizemos uma bola de revista, onde cada criança amassou o papel, trabalhamos a coordenação motora e foi muito legal. E elas amaram a bola e estão super entusiasmadas. Então, uma coisa simples, né? Que não envolveu tecnologia, que não envolveu gastos e que serviu muito para o lúdico, né? E para elas estarem brincando, de forma que elas aprendessem muito com isso. E para elas estarem brincando, de forma que elas se percaçam.